O voto deixa mais E não dá pra pagar Sei Pra te pedir verdade Cabeça, amor, e a coração Desejo que eu vou Sem saber melhor E o que fazer? Eu não me conto Só pra te dizer Ah, se for, se você for Eu vou na roda pra mim Chega lá no sonho E tem uma coisa aqui no céu A porta vai pra cima É mesmo que eu vou O melhor que vai dar uma conversa A hora que você chegar E tem uma coisa aqui no céu A porta vai pra cima É mesmo que eu vou O melhor que vai dar uma conversa A hora que você chegar O que é isso? O que é isso? E tô aqui pra te pedir verdade Cabeça, amor, e a coração Desejo que eu sou Sem saber melhor E o que fazer? E o que fazer? Eu não me conto não Só pra te dizer Ah, se for, se você for Eu vou na roda pra mim de novo Pra ver, né? Música O que é isso? Que coragem gostoso! Um abraço! Um abraço! Um abraço!